E aí rapaziada, tá preparado? É o mano raro A esteirinha sem perder o pique, esse é o clima que ela gosta, piquezinho de BH No console da evoca, tem uma casa de madeira O menor tá de glocado, de rádio e bandoleira As piranha fica louca, quando vê o raro passar De carro de bandido, suspensão AA Quer entrar no carro, buscanha marquinha e silicone Vai descendo o cubudão, nós sabe que cê é puteano Sarra no bode, sarra no bode, sarra no bode, sarra no bode Que te banca o whisky, balinha e muito câncer Sarra no bode, sarra no bode, sarra no bode, sarra no bode Que te banca o whisky, balinha e muito câncer E se tu subir o beco, vai ter que dar a buceta Se tu subir o beco, vai ter que dar a buceta Pro meu mano raro, ele é faixa preta Pro meu mano raro, ele é faixa preta Joga buceta, joga buceta, joga buceta Pro meu mano raro, ele é faixa preta Ele é faixa preta, joga buceta Joga buceta, joga buceta, joga buceta Ele é faixa preta, joga buceta Joga buceta, joga buceta, joga buceta Nossa amiga, você viu quem passou aqui de carro, bicho rebaixado Mano raro Ele é faixa preta, joga buceta, joga buceta Joga buceta, joga buceta, joga buceta A2M A2M